Um homem matou a própria irmã asfixiada. O crime ocorreu por volta de uma hora da manhã de sábado, na Zona 8 da capital do vestuário. Segundo informações da polícia, o criminoso ligou para o cunhado, morador do estado do Mato Grosso, dizendo que teria matado a irmã. Este homem, então, informou onde estaria o corpo da vítima. Os policiais foram até o local indicado e encontraram a mulher de 58 anos sem vida. Então, o IML de Cianorte encaminhou o corpo para a necrópsia na cidade de Campo Mourão. A equipe policial ainda procurou pelo criminoso, mas não o encontrou naquela noite. Já no sábado de manhã, uma denúncia anônima levou a polícia até uma residência no Jardim Mafra, na casa de um amigo deste homem, que não sabia do acontecido. O suspeito, de 52 anos, foi preso e levado para a 21ª Subdivisão Policial.